Fala ae galera, beleza? Elie Fernando Game pra mais gameplay Trazendo pra vocês hoje Lamborghini Sexto Elemento Vamos lá jogar aqui no Japão Olha a nave galera Cê é louco pai, que coisa mais linda E é isso aí ó, feedback muito bom no canal Por isso que eu trago sempre Drive Club Meu, é jogo épico Meu, eu adoro esse jogo Então sempre vou estar trazendo os reviews aí dos carros novamente Hoje a gente vai jogar aqui no Japão Vamos ver o que a gente consegue fazer Porque a última corrida a gente foi mal pra caceta Ó que linda essa nave galera Cê é louco pai Vai que vai molecada Deixa o like pra fortalecer no vídeo Olha isso Aqui vai molecada Que barulho da danada aí Estabilidade, épica Opa É só, é só emanciar Que o pai começa a cabaçar Vamos lá Vamos cá Deixa o favorito também pra fortalecer Que ajuda muito a migração do meu canal Ui Vamos lá 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 O flaguarzão ali é, é, ó, ah não, aqui vai, quarto, position, nossa irmã ali na frente, bozinha, né, vamos grudar agora nela, ai caraca, porra, moço hein galera, perdi o controle lá atrás, lá velho, tô lá agora, ó o Pagani, é Pagani? É, ah não, caralho, Pagani, Henson, Lotus, né, É que você acostuma andar com um carro e você anda com o outro, cada um tem um tipo de estabilidade velho, É galera, até que enfim ganhamos mais uma, agradeço a todos quem assistiu até agora, valeu mesmo, deixa o like aí pra fortalecer, novo no canal, seja muito bem vindo, não esqueça de ativar o sininho, e é isso aí, valeu, falou, fui, abraço, nossa, tá tudo arregaçado no nosso carro, fui, boa Páscoa hein, valeu galera! E aí E aí